Nós acreditamos que é através da voz dos alunos que realmente a nossa associação académica pode evoluir. E as RGAs são o método ideal para que isso aconteça. Ou seja, em RGAs são votados estatutos, são votados relatórios quer de execução de planos de atividades, execuções orçamentais. E é apenas através dos alunos, não apenas, mas é principalmente através dos alunos, que este tipo de documentos e este tipo de processos podem melhorar, através do feedback dos alunos. E então nós queremos valorizar a voz dos alunos porque acreditamos realmente que é um dos métodos prioritários de progressão da nossa associação académica.